Música Fala, amigos, belezinhas, eu sou o Leonardo com mais um vídeo do seu MaisXbox, o seu canal de notícias do RegasBogasBone Tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, se você já é inscrito aqui do MaisXbox, meu muito obrigado E se liga porque hoje tá super impondo o seu MaisXbox, é novidade em cima de novidade E vamos falar aqui de um jogo free-to-play que estava disponível em fase beta no Playstation 4 e também no PC Ele só estava exclusivo em console no Playstation 4 e de repente ele foi anunciado pra ID Xbox Eu fiquei bem contente que é um jogo bem bacana Eu tô falando de Spellbreak, um jogo aí de magia e Battle Royale que vai chegar agora no Xbox One E é um jogo free-to-play, porém ele está em fase beta E o Xbox One vai participar dessa fase de testes beta E se você tiver afim de participar, curtir o jogo que você tá vendo aí Gostou? Quer participar? O link tá aqui embaixo na descrição Só clicar no link, cadastra o seu e-mail que você vai receber maiores novidades sobre Spellbreak E é claro, participar da fase de testes do jogo, beleza? E mais uma coisa Vamos falar de Xbox Game Pass porque tem jogão chegando no serviço Os caras já foram lá e já deram spoiler lá no Twitter A galera não tá nem aí no Game Pass, vai lá e dá spoiler desse jogo Um dos jogos que nós já havíamos falado aqui no canal pra você Que é Soul Calibur 6 que estava lá no Xcloud, né? Ele tá lá no Xcloud e agora vai chegar junto no Game Pass Conforme nós falamos, os jogos do Xcloud vão chegar sim no Xbox Game Pass É só ter paciência que eles vão chegar E a galera do Game Pass não perdeu tempo Soltou um teaser já falando pra aguardar novos jogos chegando no serviço no mês de julho É claro que o evento da Microsoft vem aí Conforme eu falei pra vocês, aguardem que jogos grandes vão chegar no Game Pass E Soul Calibur 6 é um deles Os caras já foram lá no Twitter e falaram assim Acabei de perceber que Soul Calibur, em breve, Coming Sun, né? Que é aquele teaser de imagem que eles soltaram Ter as mesmas letras, né? Algumas dessas mesmas letras O que isso pode significar? Portanto, é fato que o jogo vai chegar no Game Pass Eles não iriam dar spoiler do nome do jogo assim do nada, né? Portanto, nós teremos Soul Calibur 6 Um jogo de luta bem bacana E, aliás, a banda Enemco é um dos estúdios ali Que apoiam o nosso querido Xbox Game Pass E há quem diz que o Game Pass vai falhar a Microsoft E tá dando errado, né? A Microsoft não dá ponta sem nó Portanto, aguarde a chegada de mais jogos bacanas para o mês de julho Soul Calibur é só o começo mitológico Eu vou ficando por aqui Fiquem em paz, felicidade dezembro e valô! Fiquem em paz, felicidade dezembro e valô! Fiquem em paz, felicidade dezembro e valô! Transcrição e Legendas Pedro Negri